A ABCCMM e os criadores associados já se preparam para a 33ª Exposição Nacional. Não dá para perder tempo. Os leilões de concorrência da 33ª Exposição Nacional, Superagro 2014 e da 29ª Exposição Estadual do Rio de Janeiro, superaram a expectativa. Os leilões aconteceram na sede da ABCCMM em Belo Horizonte e as empresas leiloeiras vencedoras prometem novidades este ano. Cerca de 30 criadores e representantes de empresas leiloeiras participaram do encontro. Objeto da disputa, o direito de promoção dos leilões e shoppings nos principais eventos da raça em 2014. E os shoppings de animais serão realizados por 16 a 16 de julgamento. Bom, Alexandre Monteiro, da empresa Suporte Leilões, foi o comprador dos dois leilões de elite da 33ª Nacional. Os arremates acontecerão no espaço redondo do Parque da Gameleira, nos dias 24 e 25 de julho, à noite. Há vários anos que eu venho fazendo leilão aqui na Gameleira e a gente acredita no evento em si. E eu acho que teria que comprar os dois para poder, a suporte de leilões iniciando as suas atividades, porque era suporte e assessoria e agora começamos com suporte de leilões. Então, acho que nada mais justo a gente começar com o pé direito e realizar esses dois leilões aqui na Nacional. Marcelo Sampaio e Mário Lúcio Borges foram os compradores dos dois shoppings de animais, que acontecerão na próxima Nacional. Os pavilhões B6 e B12 estarão abertos entre os dias 16 e 26 de julho, para comercialização de animais. A gente está com a ideia de lançar a bolsa de coberturas no galpão B6, trazer os grandes garanhões da raça, fazer um shopping e vender coberturas dele na pré-safra da temporada de monta, que é julho. Então, a gente oferta, lança o anuário e começa a fazer a comercialização e o melhor lugar seria a Nacional do Mangalarga Manchador nessa data. Pretendo que seja um sucesso e vou oferecer uma coisa nova também nesse shopping desse ano. Serão reprodutores provados da minha criação com, em loco, a produção. Assim como em 2013, Lael Varela Filho comprou o direito dos leilões de embriões e animais da 29ª Exposição Estadual do Rio de Janeiro, que será realizada na Fazenda Clube Marapendi, na capital fluminense. Os arremates serão à noite, nos dias 30 e 31 de maio. Sempre fomos parceiros dessa turma, sempre juntos, eles nos prestigiando. E mais uma vez vamos tentar levar até o estado do Rio de Janeiro um leilão do nível que realmente eles esperam. Na Superagro, Yuri Engler adquiriu o direito do leilão da raça Mangalarga Marchador. A data da noite de arremates ainda não foi definida, mas a maior exposição do estado de Minas acontecerá entre 1º e 8 de junho, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. Ano passado você comprou, eu lembro que você comprou o shopping na Nacional. Por que esse ano você não entrou na concorrência? O shopping é ótimo, movimentado, super bacana. Na verdade é questão de tempo, eu quero focar mais no... Vou trazer muitos animais para a exposição e a gente fica meio dividido. Então estou querendo focar bem nos animais de pisco, acho que esse ano a tropa está bem, eu quero acompanhar mais de perto. O leilão de concorrência arrecadou ao todo 480 mil reais. Com o dinheiro, ABCCMM planeja agora trabalhar na manutenção dos programas de fomento da raça, além de viabilizar os custos da 33ª Exposição Nacional em julho. Para alavancar a Exposição Nacional, para reforçar um pouco do caixa. Vai ser dois grandes leilões e dois grandes shoppings, eu tenho certeza, do Internacional. E o leilão do La Glória, que vai ser realizado junto à Cidadão Regional, acho que vai ter um outro, vai ser outro grande leilão. E tem a Cidadão Algo Precuária, que nós estamos querendo resgatar ela de uma forma mais objetiva, fazer uma exposição grande. E tem um leilão dentro de uma exposição daquele tamanho, acho que é importante para a raça Magalhães Machado. Legenda Adriana Zanotto